Sem dúvida a Electronic Arts é uma das gigantes da indústria dos games Uma soft house que consegue fazer jogos que agradam o público ocidental em cheio E que conseguem emplacar sucesso após sucesso Além de ter suas franquias anuais E ser um verdadeiro bicho papão da indústria Abocanhando estúdio após estúdio Muitas vezes aproveitando e muitas vezes acabando com eles Uma empresa que tem uma história inacreditável E que soube aproveitar como ninguém Todos os percalços que havia no caminho Inclusive as microtransações Que nossa, deixa a gente até com calafrios né E é isso que a gente vai saber no vídeo de hoje Sobre a história da Electronic Arts Vamos saber da sua divisão de esportes Que ficou extremamente conhecida Essa sua fama de aglutinar e incorporar estúdios que fazem sucesso Além de emplacar grandes jogos Também lança os chamados jogos anuais Que fazem extremo sucesso E mesmo assim é uma das empresas não tão queridas Mas por que será que tudo isso acontece? É isso que a gente vai ver agora Então, bora! A história da Electronic Arts Tamanho importa Uma pergunta que vez ou outra vemos alguém fazendo por aí É qual a maior empresa de videogames Claro que no meio desse questionamento As pessoas colocam também Além da chamada soft houses responsáveis Apenas pela produção de jogos As grandes fabricantes de consoles Como as gigantes Nintendo Sony e Microsoft Essa última então do tio Bill Gates É ainda mais difícil de colocar na balança Porque vai além de qualquer debate Dentro da indústria dos games Ou mesmo a Apple Que atua na área de jogos Através do Apple Arcade E do Prime Sense Cada uma ultrapassa A casa dos 2 trilhões de dólares Em valores de mercado Já a chinesa Tencent É tão abrangente Que é só questão de tempo O total domínio do negócio Já que possui parte das ações Das gigantes americanas Epic Games com 40% E Activision Blizzard com 5% Também possui parte da sul-coreana Crafton Game Union 11,5% E a francesa Ubisoft Com 5% Então se formos falar De soft house de games Que nasceu como tal A americana Electronic Arts Sem dúvida encabeçaria Essa lista das maiores Hoje seu valor de mercado Ultrapassa a casa dos 37 bilhões de dólares Sendo dona de franquias renomadas Como FIFA Battlefield Need for Speed Mass Effect Dragon Age E The Sims Além de estar por trás Das grandes marcas Como Star Wars Harry Potter E os heróis da DC Da mesma maneira Podemos dizer que Electronic Arts Marcou a vida da grande maioria dos gamers Das mais variadas gerações No entanto Contrariando sua própria história Atualmente O nome da empresa Causa certo desprezo Na maior parte da comunidade Que consome jogos eletrônicos E diferentemente da Konami Que simplesmente parou De lançar os seus títulos cultuados E deixou suas grandes marcas congeladas A Electronic Arts Continua produzindo de forma quase ininterrupta E anualmente a sequência de suas principais franquias Essas que por sinal Continuam vendendo muito bem E são jogadas por milhões de pessoas Então o que aconteceu Para que a coisa chegasse nesse ponto Aliás Como o estúdio conhecido popularmente por EA Construiu esse patrimônio invejável Sendo vista como vilã por tanta gente Essa é mais uma história de sucesso Que vale a pena a gente voltar no tempo E conferir O nascimento da Electronic Arts Então vamos iniciar pelo comecinho mesmo Lá na sua fundação Em 1982 Quando três funcionários Ou melhor Três gerentes da Apple Computer Decidiram criar a Electronic Arts Eram eles William Tripp Hawkins William Bingham Gordon Conhecido como Bing E Tom Mott Tripp Hawkins Era diretor de marketing da Apple E com apenas 26 anos de idade Se tornou o chefe desse novo empreendimento Que estavam montando Já Bing Virou diretor de marketing da empresa E vale salientar Que ambos Tinham feito mestrado em Stanford E desde o início A ideia principal da EA Era desenvolver jogos Para computadores domésticos O orçamento inicial Contava com 5 milhões de dólares Em capital de investidores privados E uma equipe de 11 pessoas Nesse período A empresa atuava quase que sozinha No mercado de jogos para computadores Muito porque Já criavam softwares Capaz de rodar em qualquer máquina Daquela época Além de também Fazerem versões de programas Para outras marcas de PCs O seu primeiro título Arkham The Light and the Dark Foi lançado em 1983 Para plataformas como Atari 800 Apple 2 E é claro O DOS Pareceria mais um jogo de xadrez Com algumas possibilidades Que traziam as peças Como guerreiros Batalhando para conquistar as casas Mais tarde Saiu para o Comodori 64 Outro computador caseiro da época Que fazia muito sucesso Principalmente na Europa O que fez com que Pouco tempo depois A EA Começasse a produzir Mais 6 jogos Para esse Comodori Além das plataformas Já citadas Nessa época Muita coisa saiu pela EA E passou desapercebida Alguns desses títulos Foram Hard Hat Mac Pimbo Construction Arkham Mule Worms E Murder on the Zindenoth Nada que chamasse Tanta atenção A ponto de ser destacado aqui Apenas os seus estilos Que pareciam se diferenciar E variavam entre Plataforma Simulador de negócios E experiências de tabuleiro A não ser One on one Dr. J vs Larry Bird De 1983 Um jogo de basquete Que era focado Nas lendas do esporte Larry Bird E Julius Irving Marcando a entrada Da Electronic Arts Nos jogos de esportes Uma das suas maiores especialidades Pois como muitos de vocês sabem A EA meio que virou A casa dos jogos de esportes Aliás Eu tenho certeza absoluta Que você já deve ter ouvido A célebre abertura E slogan EA Sports It's in the game EA Sports It's in the game Então desde o one on one A EA começava a fazer dinheiro Através desses títulos E o sucesso ficou ainda maior Com a chegada do executivo Larry Prosby Em 1984 Que ficou responsável Pela área de vendas Tanto que ajudou a companhia A alcançar um crescimento incrível No final daquele mesmo ano Chegando a 18 milhões de dólares No seu terceiro ano de mercado O que é um resultado e tanto Fazendo a empresa ser vista Com outros olhos por muita gente E variando mais ainda Seu leque de games Nos anos de 1980 Vieram obras Como os bons RPGs Westland E The Bard's Tale Que tinham muitas características Dos clássicos RPGs de mesa Ambos saíram em 1988 E Starflight E Chuck Eagers Advanced Flight Trainer De 1986 E 1987 Simuladores de voos espaciais Extremamente inovadores Para a época Lembrando que a maioria Desses jogos Eram na verdade Distribuídos pela EA Que pegava as obras De diversos estúdios Pequenos Muitos até Independentes E lançavam para a maior Quantidade de plataformas Que podiam Claro Sempre focando Nos computadores Pessoais A marca registrada Que resultou Nos jogos de esportes No começo de tudo Desde que foi fundada A Electronic Arts Possuía uma peculiaridade Que a diferenciava Dos demais estúdios De jogos eletrônicos Hoje É difícil imaginar isso Tendo em vista A postura E lógica de negócio Seguida por todas as empresas Algo que iremos comentar Mais à frente Contudo Acreditem A companhia Sempre primou Em destacar Os seus artistas E valorizar Os seus funcionários As verdadeiras mentes Por trás dos seus jogos De maneira inédita A EA Começou a colocar Nos créditos Dos games Todos os nomes Das pessoas Que trabalhavam Nas produções Mostradas Diferentemente Daqui do Japão Que sempre encarou Suas obras Como um trabalho Em grupo E dificilmente Destacava Artistas Específicos Mas A Electronic Arts Fazia questão De mostrar Quais eram Os artistas Responsáveis Pelos seus títulos E é justamente Por isso Que o empreendimento Se chama Artes Eletrônicas Numa tradução livre São coisas Como essa Que fazem a gente Pensar Como é importante Conhecer um pouco Do passado Desses grandes estúdios E não poderia ser Alguém Que não um artista Para levar A Electronic Arts A outro patamar Um artista Não de videogames Mas de outro tipo De jogo O futebol americano O lendário John Maiden John era técnico Dos Riders Da NFL Campeonato Nacional Da modalidade E John Maiden Futebol De 1988 Revolucionou Os jogos de esportes Muito pela experiência Profissional do sujeito Dando mais camadas E complexidades Ao jogo De futebol americano Que até hoje É publicado Como Maiden E foi com John Maiden Futebol Que a Electronic Arts Criou a sua Subdivisão de esportes A conhecidíssima EA Sports Antes do fim Dos anos De 1980 Uma crise Paerava Sobre a indústria Dos games De computadores Devido aos consoles Estarem vendendo Como água Mas a Electronic Arts No último suspiro Dentro da vertente Lançou outro Enorme sucesso Que virou Um de seus principais Produtos O impressionante SimCity Em 1989 Que inicialmente Foi lançado Para todos os computadores Do mercado E ficou sendo Relançado por anos Para outros Mais avançados Através das atualizações Em SimCity O jogador Podia construir Cidades E nelas Criar indústrias Parques Lojas Casas E demais Construções Que eram necessários Para que a cidade Se tornasse uma Grande metrópole O jogo Começou a ser Desenvolvido De forma independente Por Will Wright Em 1985 Quando lançado Pela Electronic Arts Vendeu mais De 300 mil Cópias E virou Uma febre Mundial Mas era a hora Da Electronic Arts Expandir O seu negócio E começar A lançar Jogos Para os consoles E com eles Vieram sua época De ouro Expandindo Novas fronteiras A chegada Da Electronic Arts Nos consoles Aconteceu de maneira Muito atípica Onde tiveram Que fazer Acordos Para continuar Indo bem Financeiramente Como queriam Logo no início Dos anos De 1990 Os executivos Da EA Entraram em contato Com a SEGA Pois a SEGA Era uma das grandes Marcas Em produção De hardwares E softwares De games Na época E havia lançado Um ano antes Um novo console Mais poderoso Que o concorrente Da Nintendo E a EA Ofereceu a possibilidade De começar A produzir Sozinha Diversos jogos Para essa nova Máquina O Mega Drive Ou SEGA Genesis Como é conhecido Nos Estados Unidos Sim É isso mesmo A SEGA Não precisaria Investir um dólar Sequer Que a EA Produziria esses Títulos Colocando apenas Uma condição O acordo De royalties Passaria a ser Bem menor Nas vendas Desses jogos Do que costumeiramente Era cobrado Pelas donas Dos consoles A SEGA Topou na hora Pois não tinha o apoio De tantas empresas Como a Nintendo Já que a Big N Fazia acordos De exclusividades Com gigantes Como o Rare E Square A parceria Com a Electronic Arts Fez muito bem Aos dois lados Eles já começaram Portando grandes Sucessos dos PCs Como o jogo De estratégia Populous De 1989 E o próprio John Maiden Football Além desses lançamentos Foram criadas Diversas séries De sucesso Como Desert Strike De 1992 Em que o jogador Controlava um helicóptero Sobrevoando Por várias regiões Abertas Onde podia se movimentar Para todos os lados E atirar nos inimigos Que vinham Não apenas do ar Como do chão Só que os jogos De esportes É que foram O grande destaque Dessa parceria Da SEGA Com a EA São muitos Os títulos lançados Jogos como NHL Hockey De 1991 Inédito jogo De hockey Para consoles O clássico NBA Live De 1994 Que foi publicado Na SEGA Até o início Dos anos 2000 O sensacional Jogo de moto Road Rush De 1991 E é claro O eterno E até hoje Publicado Sendo um dos jogos Mais vendidos Gêneros do mundo FIFA Soccer De 1995 O Fifinha Que trouxe Outra dinâmica E inovações Com algumas regras Dos esportes Sendo aplicadas Pela primeira vez Nos games Sem falar O visual Que trazia As seleções Com uniformes Com uniformes Mais bem definidos Lembrando que o FIFA Já existia nos PCs Desde 1993 Naquele tempo Tudo isso impressionava Um dos gêneros Mais carentes No console Mais querido Da SEGA Eram os RPGs Que eram abundantes Nos consoles Da Nintendo E nos PCs Lançados Pela própria Electronic Arts Em outros momentos A empresa Tratou então De trazer E também Produzir Obras no estilo Como Powermonger De 1990 Syndicate De 1993 E o já comentado Starflight E o clássico RPG De ficção científica The Immortal E Might and Magic 2 Que havia saído Em 1988 E chegou no Mega Drive Completamente retrabalhado Após isso A Electronic Arts Elevou ainda mais O seu patamar Nesse momento A empresa já era Poderosa EA O FIFA O NHL Hockey E até o NBA Live Ao menos Até o início Dos anos 2000 Quando se tornou NBA 2K Foram lançados Anualmente E geravam Receitas imensas E como o acordo Feito foi muito Proveitoso Para EA Os cofres Do estúdio Enchiam cada vez mais Com esse capital Ainda no período Dos anos de 1990 A EA começou A criar outros jogos Que virariam Franquias consagradas A despeito De Need for Speed De 1994 Que trazia Uma sensação De velocidade E gráficos Nunca vistos antes Isso num jogo De carros A obra-prima De estratégia Command Conquer De 1995 Que permitia O jogador Criar as mais Variadas Táticas de guerra E comandar Centenas de soldados Ao mesmo tempo E o seu primeiro Jogo de tiro Em primeira pessoa Medal of Honor De 1999 Que inseria O player Como um soldado No meio De uma atmosfera De guerra Impressionante A abertura Do game Inclusive Era feita Com imagens Reais Da segunda guerra Mundial Ampliando ainda Mais A sua esfera De variedade De estilos De grande Para gigante E falando De negócios Mesmo A Electronic Arts Por volta De 1995 Construiu Uma nova E gigantesca Sede Na Califórnia Que começou A ser construída Nessa época E foi finalizada Em 1998 Por sinal Durante esse tempo A EA Começou a comprar E se associar A diversas Outras empresas Algumas delas Muito importantes Como a Distintive Software Que virou EA Canadá Conhecida por ter Feito os jogos Como Test Drive De 1987 E The Duel De 1989 E hoje É quem desenvolve Sua galinha De ovos de ouro O FIFA Adquiriram também A Origin Systems O estúdio Por trás Da série de RPG Última Lançado Desde os anos De 1980 A Bullfrog Production Criador original Do próprio Populous A Westworld Studios Que tinham as mentes Por trás De Command Conquer E a Maxis Studios Os caras Que criaram Sim City E depois Deram luz Ao impressionante Simulador de vida The Sims No início Dos anos 2000 Falando mais um pouco De The Sims Era como pegar O conceito De Sim City Onde você Controlava o macro A cidade E passar a controlar O micro As pessoas lá existentes Esses personagens De fato Seguiam uma rotina Viviam uma vida Cotidiana Onde trabalhar Dividir o tempo Com a família E criar passatempos Era fundamental Para avançar no jogo The Sims Virou um sucesso Ainda maior Que Sim City Pegou novos públicos E acredite Muita gente Abandonava a vida real Para ficar jogando o troço Nada normal Quando falamos De videogames Não é mesmo? Outro jogo Criado pelos estúdios Da Electronic Arts Foi Battlefield Ou melhor Battlefield 1942 De 2002 Que acabou Canibalizando Outra grande franquia Da casa O Medal of Honor Justamente Por possuir Camadas inéditas Nos jogos do estilo Além de proporcionar Uma incrível experiência Online para a época Diferente da maioria Dos concorrentes Battlefield Focava na interatividade De grupos E em como você Construir a estratégia Com seus amigos No jogo Você podia também Comandar veículos E criar bases Além do famigerado Modo conquista Presente até hoje O que trazia Uma nova dinâmica Ao chamado First Person Shooter Ou os FPS Battlefield Assim como FIFA Se tornou o carro-chefe Da EA E quase todo ano Temos o lançamento De um desses jogos Que quando saem Costumam quebrar a internet E como dizem por aí São milhares de pessoas Conectadas ao mesmo tempo E muita gente opta Por jogar apenas O Battlefield Durante todo o ano O sonho de toda Produtora O céu é o limite Para a aquisição De estúdios Estão percebendo A quantidade de estúdios E grandes obras Que a Electronic Arts Já havia acumulado Ao longo desses anos Então espera Que ainda tem muito mais Pois durante a década De 2010 O estúdio começou A adquirir mais propriedades Que lhes renderiam Além de dinheiro Muito respeito E a maior delas Foi a BioWare O conceituado Grupo de desenvolvimento Responsáveis Pelos clássicos De RPGs nos PCs Como Beldur's Gate De 1998 E Neverwinter Nights De 2002 A compra feita Pela EA Aconteceu em 2005 E logo em 2007 A BioWare Já nos brindava Com o transcendental Mass Effect Que saiu inicialmente Exclusivo para o Xbox 360 O console de sétima geração Da Microsoft Mass Effect Além de possuir Uma história cinematográfica Envolvente e complexa Calcada na ficção científica E um sistema de combate Em RPG dinâmico Trazia também Nos diálogos As opções de selecionar Outras escolhas Afetando totalmente Os eventos do jogo Uma verdadeira obra de arte A EA também pegou O estúdio Visceral Games Que criou um dos últimos Grandes jogos De survival horror Totalmente do zero O sanguinário Dead Space De 2008 Uma aventura espacial Repleta de inimigos Que o tempo todo Podiam despedaçar O seu personagem Além de criar Uma atmosfera Era de gelar espinha Por saber utilizar bem O silêncio Outro jogo Que também mexeu Com a galera Foi o FPS Crysis Lançado em 2007 Para PCs E desenvolvido Pela Crytek Que havia feito O primeiro Far Cry Outro baita FPS De sucesso Só que Crysis Chamava atenção Por uma peculiaridade Os requerimentos necessários Para poder rodá-lo Em plenitude gráfica Muito Mas muito À frente De seu tempo Eram poucas As máquinas Que possuíam Uma configuração Adequada Para Crysis Funcionar bem Mas aqueles Que jogaram Na época Que tinham grana Para ter placas De vídeo Da NASA Eram só elogios Para o jogo Além de deixarem Claro Que não havia Nada que se comparasse Ao seu poder gráfico Mudança de comando E um percalço Inesperado Algo que vale a pena Destacar É que no início Dos anos 2000 A Electronic Arts Havia mudado De comando Pelo menos Internamente Pois Trip Hawkins Decidiu se aposentar E Larry Prosby O homem que deu Uma nova cara Ao setor de vendas Do estúdio Assumiu a companhia Como presidente Além da mudança Da logo Outras transações Importantes Aconteceram Dentro da empresa Como por exemplo A aquisição Dos direitos Dos jogos eletrônicos De futebol universitário O fechamento De um contrato De exclusividade Com a NFL E finalmente A chegada Ao mercado mobile Com o MMORPG Warhammer Online Age of Reconning De 2008 Que rende até hoje Bons lucros Ao estúdio E a desenvolvedora Mythic Entertainment Foi também Nessa época Que a EA Firmou um acordo Com algumas franquias Dos cinemas Para adaptar Seus jogos A exemplo De Harry Potter E Star Wars Que ganharam Dezenas de títulos Para as mais variadas Plataformas De consoles E computadores É difícil Listar todos Esses jogos Aqui Pois eles fizeram Sucesso Em seus respectivos Patamares Outro jogo Que foi um relativo Sucesso E tinha essa proposta Um tanto casual Era a FIFA Street De 2005 Que trazia Alguns dos principais Craques Do momento Como Ronaldinho Gaúcho E Zidane E os colocavam Num campo De futebol Society O jogo Tinha a finalidade Não apenas De fazer Gols Mas de criar Os mais malucos Dribbles Possíveis Era divertido Demais Passar horas Com os amigos Nessa brincadeira Só que no final Dos anos 2000 Mais precisamente Em 2008 Ocorria Nos Estados Unidos O principal mercado De jogos Da Electronic Arts Uma das maiores Crises econômicas Da história Muitas pessoas Perderam suas casas Nesse período Pois o desemprego Atingia níveis Alarmantes E isso ocorreu Também Na EA Que demitiu Sumariamente Mais de 1500 Funcionários De uma vez só Nessa época Larry Prosp Não era mais Presidente E o homem No comando Era o agente De negócios Americano John Hitchello É complicado Isso porque A década de 2000 Começou as mil maravilhas Para EA E estava indo Muito bem Mas devido A essa situação Inesperada A empresa Provavelmente Se viu Numa enrascada Devido A baixa venda De seus produtos Entretenimento Nessas horas É algo Que fica sempre Para segundo plano Na vida Da maioria Das pessoas Um novo rumo As microtransações E a recepção ruim De vários jogos A década De 2010 Teve para Electronic Arts E também Para seus consumidores Um sabor Agridoce A nova cara Da EA Era capaz De gerar lucros Ainda maiores Do que antes Porém Através de ferramentas De caráter Duvidoso É claro Que houveram Outros problemas Envolvendo A EA Principalmente Em como Outras empresas Achavam Essas aquisições De vários estúdios Algo predatório Além de uma confusão Que rolou Com a Rockstar No jogo Dos Simpsons Que trazia Um modo peculiar Em DLC De um mundo Aberto Chamado Grand Theft Scratch Uma clara referência A GTA Onde A EA Alegou Que estava Fazendo Apenas Uma Homenagem E referência Mas a Rockstar Criticou A atitude Dizendo Que aquilo Podia confundir Os consumidores A Rockstar Não chegou A pedir Que a EA Retirasse O conteúdo Mas que Tomassem Cuidado Em relação A isso Já que Não haviam Pago Um centavo Para utilização Do conceito Só que Tudo isso Foi fichinha Perto do Escândalo Envolvendo As microtransações É meus amigos Esse nome Provoca os mais Variados tipos De sentimentos Apavorantes Em muita gente Era comum Tanto em jogos Como FIFA Ou em outros Títulos da EA Inserir Adereços Os conhecidos Passes de temporada E uma enorme Quantidade De features Para incrementar No visual Ou entre aspas Facilitar a vida Dos jogadores Claro Cobrando valores Em dinheiro real Por tudo isso As pessoas Começaram a ligar A Electronic Arts A essa prática Mas tudo isso Explodiu Para pior Quando um sistema De loot box Onde o consumidor Compra alguns pacotes In game E dentro deles Pode ou não Vir conteúdos Exclusivos Ou diferenciados Foi implantado Dentro da continuação De Star Wars Battlefront De 2015 O primeiro Battlefront Focava basicamente No multiplayer Aos moldes De Battlefield E inseria Os personagens Clássicos Da saga Em arenas De batalha Nada tão complexo Já o segundo Prometia Novos modos Mais heróis E até possuir Uma campanha Single player Só que grande parte Do conceito Do jogo Era inteiramente Construída Em cima Dessa mecânica Loot box Pelo menos No que se refere A progressão E desbloqueio Dos personagens Conhecidos Alguns gamers Relataram Que jogaram Cerca de mais De duas mil Horas Para conseguir Bloquear figuras Como Luke Skywalker E Darth Vader E através das loots Compradas Jogadores conseguiam Esses personagens Rapidamente Tudo isso Virou um escândalo Fazendo o jogo Sucumbir totalmente E a prática Das microtransações Ficar no radar Da justiça Alguns países Como a Bélgica Proibiram a prática No país Depois disso Só que a EA Continua comercializando A grande maioria Dessas ferramentas Além de Star Wars Outra grande franquia Da Electronic Arts Essa feita Pela BioWare Foi mal recebida No seu último título Lançado O caso de My Effect Andromeda De 2017 Mas os problemas Aí foram outros Andromeda Foi criado Com enorme hype Principalmente Pela BioWare Ter vindo De uma obra prima Dragon Age Inquisition De 2014 E prometiam Revolucionar novamente Nesse tempo O ódio público Pela EA Já era grande E só aumentava Quando os jogadores Viram a versão Vanilla De Mass Effect Andromeda Repleta de bugs Funcionando mal E com um dos casos Mais bizarros De Uncanny Valley Já visto nos games Hoje existe Uma variante Melhorada Mas nada Foi suficiente Para quase Enterrar de vez A franquia Outro caso Curioso Em que o público Ficou muito decepcionado Foi com o jogo Anthem De 2019 De novo Envolvendo a BioWare Anthem Deixou todo mundo Boca e aberto Quando apareceu Na E3 De 2017 Na conferência Da Microsoft Com gráficos Nunca vistos Um personagem No multiplayer Que voava E mergulhava Em meio A construções Antigas Tomadas Pela selva Num sistema Tático Impressionante Com explosões Que batiam De frente Com Battlefield Só que tudo isso Não passava De uma armação Onde chegou Ao ponto De ex-funcionários Que trabalhavam No título Relatarem Nem saber Que os personagens Poderiam voar Ou mergulhar No meio Da jogatina Tudo aquilo Que vimos Era apenas A animação Numa cutscene Pré-renderizada E após ser lançado A coisa ficou Ainda pior Anunciado Como sucessor De Destiny Anthem Era um loot Genérico Construído Num sistema Tão mal feito Que nada Funcionava A BioWare Havia prometido Consertar o game Mas recentemente Avisaram Que já era Anthem Está oficialmente Morto Há luz No fim Do túnel Chamada Renspawn Atualmente É muito difícil Que um jogo De tiro Em primeira Pessoa Ou FPS Apareça Para bater De frente Com Battlefield Ou Call of Duty Esses títulos Dominam o mercado E o espaço Que sobra São para Pequenos fenômenos Que ainda assim Não chegam Perto desse sucesso Mas em 2014 O estúdio Renspawn Fundado por ex-membros Da Activision Que trabalharam No próprio Call of Duty Desenvolveu E lançou Através da Microsoft E Electronic Arts O ótimo Titanfall Um FPS Muito original Que além da troca De tiros habitual Colocava os jogadores No comando Dos ditos pilotos E seus titãs De estilo Mecha Num cenário de guerra De colônias espaciais Em jogos Em jogos De 6 Contra 6 A obra Foi otimizada Para ter uma fluidez Rápida Ajudando o player Com várias habilidades Como por exemplo A possibilidade De correr Nas paredes Porém Era só focado No modo multiplayer E mesmo não tendo Os números gigantescos Citados Conseguiu penetrar Nesse mercado Tanto que ganhou Uma sequência Em 2016 Titanfall 2 Além de ter saído Para as demais Plataformas Como Playstation Possuía uma campanha Excelente E melhorava O modo multiplayer O grande problema Foi a EA Lançá-lo entre Battlefield E Call of Duty Com semanas de diferença O jogo foi aclamado Pela crítica Mas pouca gente jogou Já que o público-alvo Estava focado Nos outros dois Títulos mais famosos O lado bom De tudo isso É que a Electronic Arts Em 2017 Comprou a Respawn E decidiu olhar Para o estúdio De maneira especial Logo no primeiro jogo Lançado totalmente Pela EA Apex Legends De 2019 A desenvolvedora Já acertou em cheio Por muito tempo O game ficou Em primeiro lugar Nas plataformas online Sendo jogado Por milhões de pessoas Muito influenciado Por Overwatch De 2017 Excelente multiplayer Da Blizzard Que colocava heróis Como protagonistas Apex Legends Seguiu a ideia E mesclou A excelente jogabilidade E fluidez Que só a Respawn É capaz de fazer Nos FPS E ainda em 2019 A Respawn Lançou também Star Wars Jedi Fallen Order Disparado o melhor jogo Em anos Feito com a temática De Guerra nas Estrelas A aventura Trazia o Jedi Calcasts Andando pela galáxia Visitando diversos planetas Cada um deles Muito único E duelando Com as mais bizarras Criaturas Do universo Da saga Criada por George Lucas Dá pra ir até além E afirmar que Jedi Fallen Order É o jogo Que mais faz o player Se sentir na pele De um Jedi Não só batalhando Com o sabre de luz Mas até controlando A força A sequência Que já está sendo feita Promete ainda mais E feita pelas mãos Da Rens Paul Podemos ficar tranquilos E quem diria Que a EA Poderia voltar A boa forma Depois de tudo isso Que aconteceu Hoje a Electronic Arts Tem como presidente E CEO Andrew Wilson Que já está no cargo Desde 2013 A empresa ainda possui Atualmente Um total de 17 estúdios Que são eles BioWare Tilingo Criterium Dice Capital Games Fire Monkeys Frostbite Ghost Maxis Motive Pogo PopCap Redcrawl Respawn Sparehead Turbon E Track20 E mesmo tendo mania De encerrar do nada Os bons estúdios Só vê a visceral né Deixou no ar Um clima de esperança Ao anunciar Um novo Dead Space Onde divulgou Trailer e tudo Para a loucura Da comunidade gamer Hoje com mais Dez mil funcionários Empregados Ao redor do mundo A companhia tem sedes Espalhadas pelos continentes Da América do Norte Europa Ásia E Oceania No Brasil A companhia chegou A ter um escritório Em São Paulo Porém Devido a algumas decisões De mercado Acabou fechando Acabou fechando essa subdivisão Tanto que agora Todo o trabalho De marketing E distribuição De jogos Da EA Ficou por conta Da Warner Bros Games Do Brasil Sua receita anual Ainda está na casa Dos bilhões E seu futuro E seu futuro Parece promissor Quem sabe Não é hora De maneirar Nas porradas E aguardar Os próximos passos Desse estúdio Que já nos deu Tantas alegrias Durante várias décadas Electronic Arts Mas eu quero saber De você Qual a sua história Com Electronic Arts E se você quiser Ganhar um coração meu É só você dizer Qual a sua franquia Ou jogo preferido Dessa Soft House Eu estou muito curioso Me fala aí Nos comentários Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto De itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais